Amigos, sou eu mesmo, Martinho da Vila. Vou falar um pouquinho de cada uma das músicas deste meu novo trabalho, que se chama De Bem Com a Vida. Eu fui com um grupo de músicos fazer uma apresentação em Luanda, num projeto chamado Calunga 2. E comigo quem organizou foi o Lívia Raime, e comigo foi o Francis e outros artistas. Aí o Francis falou, Martinho, vamos fazer uma música para a abertura do show. Aí ele fez o início da música e eu completei. Chama-se Calunga 2, que era o título, e ficou daqui, de lá e de acolá. Aqui é o Brasil, lá é Angola, acolá é Moçambique. Muita Luz é a música diferente do disco. O disco todo é violão e cavaquinho. Eu gravei o disco com o Gabriel de Aquino, com a lã e com o Policarpo, a percussão. Nós quatro ficamos o tempo inteiro no estúdio, gravamos tudo, ficou legal. Cavaquinho e violão, aqui domina o trabalho todo. Aí o André Midani sugeriu para eu fazer uma faixa que fosse diferente. Aí eu pensei nessa música. Muita Luz, que é uma parceria minha com o João Donato, e pediu o Jorge Maltin para fazer um som inspirado na música Jesus, Alegria dos Homens. Então a gente mistura, que é do bar, a gente mistura o popular com o erudito, piano, violino. Ficou maneiro aí. Eu tenho uma alegria particular. Alegria. Eu tenho oito filhos e já tinha música para todos os sete. Alegria, eu nunca tinha feito uma música para ela. Eu fui fazer um show com o André Midani e eles falaram, Martinho, canta aquelas músicas que você fez para os teus guris e tal. Eu falei, é, posso isso. Só alegria que não tem música. Ele falou, então faça uma música. Eu estava bem em cima, eu falei, não dá tempo. Já tem um tempo que eu estou pensando nisso. Não é assim, não se dá para fazer uma música assim. Ainda mais para filhos, assim, de repente, né? Mas ele insistiu muito. Eu falei, eu não vou fazer música, vou fazer só um refrão e vou fazer um samba falado. E aí ficou legal. Gravamos, todo mundo gosta. Alegria é minha alegria, é o nome. E o nome dela é Alegria. Sou brasileiro. Algumas músicas desse disco, eu já tinha, assim, umas coisas guardadas. Eu só apenas refiz. Outras eu peguei algumas músicas que outros artistas tinham gravado e que eu já estava inéditas na minha voz. E fiz umas novas. E essa Sou brasileiro é a música que eu fiz pensando bem no momento atual do Brasil. E uma afirmação de que eu sou brasileiro, sou Vasco da Gama e Vila Isabel. Escuta Cavaquinho é que tem um recado. É a música mais atual. É bem inspirada nos tempos atuais. Ou pelo menos guarde um pra esse release Pra que no futuro possam ler Que somos seres que se amam tanto E que costuram alegria e pranto Eu, violão, você, cavaquinho Eu, na canção, você, do churinho Eu, na canção, você, do churinho Eu, na canção, você, do churinho